O Fred Silveira vai trazer esse alerta pra gente, é bom ficar atento ali à bolsa, né? Porque do mesmo jeito que os comerciantes querem vender, a bandidagem vai pra aí também, né Fred? Exatamente, Fernanda. Justamente porque esse final de semana é uma das maiores datas pro comércio do ano, que é dia das mães e naturalmente todo mundo espera e quer vender bastante. E é justamente o que você falou, junto com todo esse público, todo esse cliente que vem aqui pra região da 44, pra Feira Ripe, naturalmente vem também os criminosos, mas é importante a gente dizer e deixar bem claro, viu? A polícia militar está presente aqui na região 24 horas por dia com efetivo aumentado nessa data, lembrando que a Feira Ripe começou a ser montada à meia-noite dessa quinta-feira pra sexta e vai, a Feira Ripe, até domingo às 15 horas, 3 da tarde. Capitão Torres aqui ao meu lado pra gente falar sobre essas dicas, o que fazer e o que não fazer pra facilitar aí a vida da segurança e naturalmente também dificultar a vida dos criminosos. Capitão, é muito interessante nós falarmos isso, né? O pessoal tá vindo pra fazer compra, o presente da mamãe, mas tem que estar atento pra não se tornar uma vítima. Não é isso? Bom dia. Bom dia, Fred. Bom dia a todos os telespectadores. Realmente, essa data especial que é o Dia das Mães traz muitas pessoas pra vir aqui fazerem compras. Nós, aqui da 44, representamos a Polícia Militar aqui no comandamento e policiamento desta área. O que a gente recomenda? As pessoas não pegarem carteiras na frente de outras pessoas, também utilizarem um pouco da... serem discretos na hora de estarem fazendo compras, na hora de adentrarem em alguma loja, vocês devem ver os funcionários que estão dentro daquela loja, que representam aquela loja, pra dar informações concretas. Do lado de fora aqui, o que nós observamos? Pessoas que forem fazer compras, muitas compras, um tanto volumoso de compras, tomar cuidado com as compras no carrinho, pra alguém não levar, não rasgar as sacolas e não levar as compras das pessoas. Agora, capitão, é muito importante a questão do dinheiro, né? Hoje, quase que todo mundo tá recebendo através de Pix, cartão. Evitar trazer grandes quantias é também aí uma dica importante. Sim. A gente sempre orienta as pessoas a virem pra cá, utilizarem mais cartões de crédito, cartões de débito. O dinheiro aqui, ele pode ser facilmente levado por pessoas mais intencionadas aqui na região. A maioria dos trabalhadores aqui são pessoas do bem, mas a gente tem uma pequena minoria que vem pra cá pra atuar de forma criminosa. Como que eles agem? É a forma que a gente tem que pensar. Eles vêm pra cá pra tentar ter um esbarrão com a pessoa, pra tentar subtrair algum bem. Eles não vão pegar um colar, um celular e sair correndo. Muito pelo contrário, eles vão agir pela destreza. Por quê? Porque aqui nós temos polícia militar, guarda civil metropolitana e temos os lojistas daqui que querem o bem da região e vão atuar contra esse criminoso. Então, ele vai agir na surgina. Se ele não conseguir esbarrar na pessoa no meio da multidão e tentar subtrair uma carteira, uma bolsa ou qualquer outro objeto, o que ele vai fazer? Ele vai se mostrar gentil e oferecer algum serviço de alguma forma. Ou um carrinho, levando o carrinho, colocando suas compras no carrinho e levando por trás de vocês, pelas costas, que é um lugar muito vulnerável, onde você não está vendo o que se passa. Neste momento, ele pode subtrair, pode furtar alguma coisa e você não perceber. Dessa forma, você tem que estar bem atenta. Levar os carrinhos sempre na frente, andar atrás dos carrinhos, observando a sua mercadoria, bolsas, carteiras sempre no bolso da frente, pra gente ter certeza de que as coisas estão sob seu alcance e sua visibilidade. não atender todas as gentilezas das pessoas que estão aqui. A pessoa, ela pode ser gentil, mas evite o contato, porque a única forma dele subtrair alguma coisa de você é tendo contato com você e suas coisas. Se você obtiver esse distanciamento e esse cuidado, dificilmente ele vai conseguir de outra forma. E se ele conseguir de forma violenta, com certeza ele vai ser contido. Aqui o policiamento está sendo em local estratégico, onde todos possam ver a polícia militar e a viatura pode ser acionada 24 horas por dia pra atender o cidadão de bem. Nós estamos aqui em prol da sociedade, junto com todas as pessoas que trabalham na 44 e para o consumidor daqui da região. Bacana! Deu uma aula aqui, o capitão. Só pra encerrar, é importante você que vai vir pra região da 44, estacionamento aqui na região, onde pode, é permitido, é gratuito? Gratuito. Todo local público aqui na região da 44, ele é gratuito, ele não pode ser cobrado. Tá aí, capitão. Parabéns o senhor, a toda a equipe. Lembrando, você pode vir tranquilo, a polícia militar está 24 horas aqui presente pra garantir a sua segurança, mas claro, você tem que fazer a sua parte também, evitar vacilar e ser esperto e desconfiar absolutamente de tudo. Fernanda? É isso, Fred. Alerta muito bem feita. Agora, em relação ao estacionamento gratuito, é de graça mesmo. Você só não acha vaga, né, Fred? Tem esse detalhe.